Está no ar, canal TV NET Bem pessoal, nós estamos aqui através do canal TV NET no maior atacado da região norte que é atacado tradição e com a empresária do ramo de atacado mais sucedida dentro do estado de Rondônia, Amazônia e toda a região norte a minha amiga Jane e por ocasião do Dia Internacional das Mulheres nós vamos questioná-la Jane, como você se sente uma grande empresária também sendo homenageada nesse dia que universalmente homenageia as mulheres? Olá a todos é prazer estar aqui com você, Jota podendo falar um pouquinho de o que é ser mulher na realidade é muito bom porque ser mulher é ter o privilégio de poder ser mãe, poder ser esposa poder ser amiga, filha e poder ser empresária no que diz ser empresária eu acho que é um grande desafio pra nós visto uma cultura muito antiga que vem aí sobre as mulheres de muita diferença entre o homem e a mulher mas enfim, existem desafios mas existem também muitas oportunidades e eu penso assim que nós como mulheres nessa multiforma assim jeito de lidar com as coisas a gente tem atingido um lugar bem bacana na sociedade também como empresária mas deixa eu dar um recadinho para os homens aí que queira você ou não, mulher manda em todos os sentidos já começou lá no jardim do Éder ela já começou a mandar em Adão e ele obedeceu ainda que ele vai se ferrar mas ele obedece e porque se Pilatos tivesse escutado o que a esposa dele falou no julgamento de Jesus ele não teria cometido aquele pecado de entregar Jesus àqueles canos de sacrifício imorto Jesus ia passar por aquilo mas o anjo foi falar exatamente com a mulher e não com os Pilatos não é, Jânia? é verdade nós fomos contar as histórias das mulheres vencedoras mulheres que orientam os homens e ao lado do homem vencedor tem uma grande mulher o homem vencia a casa ao lado do homem vencedor tem uma grande mulher exatamente a Bíblia conta de muitas mulheres né? Esté, Ruth, Sara e todas elas têm histórias assim muito bacanas até atitudes assim de instrução para nós como mulheres na atualidade mas é muito bom conversar com uma mulher inteligente temente a Deus uma empresária sucedida uma empresária que a gente conhece um pouco da vida dela ela venceu muitas etapas muitas e muitas etapas além disso ela não olhou de lado para ver os invejosos ela olha sempre para a frente e para cima que vê a presença de Jesus Jânia, eu acredito que eu gostaria que você transmitisse de dentro do teu coração e dentro do teu íntimo uma mensagem a todas as colegas tuas da classe feminina que estão também alguns estão querendo desistir de uma grande função que é a mulher privilegiada porque só olhar para a mãe de Jesus já sabemos tudo e a mulher que estava lá jogada lá que Jesus perdoou Maria Magdalena foi ela a trineira aí é o túmulo e foi ela que Jesus que ouviu der a mensagem para os outros que eu estou aqui vocês veem que se viram lá que tem as mulheres a mensagem como eu sei bom, quero parabenizar todas as mulheres que com certeza são mulheres altivas guerreiras e assim dizer que sempre existe possibilidades de recomeço então se até aqui a vida às vezes não te oportunizou algumas vitórias ou chegar naqueles lugares almejados do teu coração a gente sabe que sempre tem um recomeço e o recomeço pode ser hoje para você então eu desejo toda sorte de bênção para a tua vida eu desejo que a mão de Cristo esteja estendida sobre você te abençoando e é isso ser mulher é um privilégio você assistiu canal tv net e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma